Mostra pra ele, Sarinha. Olha, Miguel. Parou. Sara, você quebrou. Para, Miguel. Foi direito. Olha. Pega, Miguel. Mãe, olha o flash na cara dele. Miguel. Pega, filho. Pega, filho. Pega, Miguel. Pega. Pega. Ele não quer mais. Olha, vocês encheram o saco dele. Tá bom, gente. Deixa eu limpar. Olha, Kate, caralho. Pega, filho. Pega, filho. Pega, filho. Pega, filho. O que ele fez, Sarinha? Pega, mãe, ela me sentiu sozinho. Suf. Não, agora... Ai. Ai. Tchau, tchau. Pega, pega, mãe. Sancho. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Mochini. Ô. Dá um na bunda dele O montinho dele O montinho Mãe, pega água Mãe, pega água